Tomando um cafezinho da tarde, boa tarde rapaziada Eu nem decidi ainda o que eu vou colocar aqui no OBS Mas vamos que vamos, de livezinha hoje eu vou jogar cards arroi Pode ver que tá diferente, hoje eu não tô transmitindo a aba da internet Eu tô transmitindo o meu monitor mesmo Porque eu recebi a cal que se eu transmitir o monitor ao invés de transmitir uma aba Trava menos, então a gente vai conseguir abrir o LD Player aqui Fazer uma partidinha monstruosa de cards arroi hoje Enquanto isso, deixa eu dar um salve pra quem tá chegando Ó o Arban, alguém deu like primeiro, quero saber quem foi Ó o Lucas, eu mesmo, tamo junto rapaziada David Santos, boa tarde Boa tarde basilístico Tá atrasado um minuto, inadmissível Eu atraso 20 Vamos lá Eu tava pensando em fazer uma parada diferente aqui No início das nossas lives Tava pensando não, eu vou fazer Porque eu não sou do tipo que pensa e não faz Eu vou e faço primeiro, depois a gente vê se deu certo, se ficou legal ou não Mas o que acontece O meu objetivo com as lives Além, é claro, de você ganhar dinheiro Porque se eu não ganhasse dinheiro do YouTube, eu não faria live Então a gente tem que ser muito sincero com as coisas, né Não adianta eu falar pra você que eu tô aqui pra salvar as baleias do oceano Sendo que não é Tô aqui pra ganhar dinheiro Mas além de querer ganhar muito dinheiro De forma honesta Gravando meus vídeos, fazendo meu trabalho aqui Eu também quero agregar valor na sua vida de alguma forma Então eu sempre tento trazer conteúdos que realmente vão fazer a diferença na sua vida Então o que eu pensei Todo começo de live Eu vou ler um capítulo de um livro Que fez uma grande diferença na minha vida O que você acha, você que já tá aqui Dá o seu feedback pra mim Eu já até tenho um livro aqui na minha mão Que é o livro que eu gostaria de começar essa parada Então dá o seu feedback aí O que você acha dessa ideia Se você falar que sim, sim A gente começa a live lendo um capítulo do livro Não precisa se aprofundar Fazer três horas de leitura nem porra nenhuma Só um capítulo Que é bom pra mim treinar a minha mente Continuar lendo E vai ser bom pra você também ouvir alguma coisa Pode ser que no momento não faça nenhum sentido Mas vai chegar alguma época da sua vida Que de alguma forma você vai lembrar daquilo Você vai falar Nossa, já escutei isso E vai fazer alguma grande diferença pra você Então solta o verbo aí Boa tarde, Leandro Fernandes Oliveira Cel Ó o Basilisco Já tá calor em Portugal pra tomar uma gelada Tá mesmo, mano Nossa, fazia tempo que eu não ficava só de camiseta Tá quase chegando a 30 graus hoje Do nada Oliveira Quais as novidades? Calma aí Que já já a gente vai pro Cardes Arroi Hoje eu vou jogar Cardes Arroi aqui Ó o Mineiro Maneiro Salve Ó Orbão Basilístico é tipo eu Com o pé atrás Com jogos assim De loucuragem Ter que pôr grana Mas já fui pra colocar muita grana em jogo Por isso Me cuido É verdade Tem que se cuidar mesmo O Orbão falou que tá frio lá no RS Do Brasil Ó o Leandro Fernandes Falou Show, mano Boa ideia No Basilisco Jogo com cripto Toma duas coisas nesse momento Ou dinheiro Ou tempo É verdade Ainda bem, né? Que antigamente só tomava dinheiro Hoje toma tempo Só que você tem a possibilidade de ganhar Então algum tempo atrás Só tomava o seu dinheiro Né? A gente só perdia Com o jogo NFT Ó Orbão Não terminando com o musical Dança na chuva Tá bom Bom dia Guilherme e Sullivan Você que acordou agora Tamo junto Então é o seguinte A gente vai começar Com esse livro aqui Eu vou ler um capítulo dele Esse livro Não, não é esse da magia não Calma aí As 25 Leis Bíblicas do Sucesso Cara, esse livro é muito bom, mano É muito bom esse livro Eu tô com ele aqui, ó A gente vai começar a nossa leitura Com esse livro aqui As 25 Leis Bíblicas do Sucesso Tem uma É tipo assim Uma leitura bem rápida Pega capítulos da Bíblia Aplicado assim De como você ter sucesso na vida Tá ligado? Com passagens bíblicas E Bíblia é uma parada universal Ah, Marinho Você é da igrejinha Tal, da religião Tal, não Não sou de porra nenhuma Mas Bíblia é Bíblia, meu irmão Deus é Deus Entendeu? Eu tenho a minha religião Que eu simpatizo e tal Mas eu Eu sou um cara louco Eu sou um cara que já foi Em todas as religiões Que você pode imaginar Respeito todas Já estudei em todas Eu sou meio doidão Tá ligado? Então Tamo aí Primeira coisa que o Marinho faz É claro Nada é por acaso nessa vida Nem mesmo a nossa leitura Então Primeiro Link oficial do livro Né, rapaziada? Claro que se alguém comprar Eu ganho Um dinheirinho Com o meu referral da Amazon Esse aí é meu link de referral da Amazon Então referral não é só de jogo NFT não Tudo nessa vida tem referral, tá? O shopping que você compra a sua camiseta Na sua loja preferida O vendedor ganha uma comissão de referral também Então é isso Por enquanto Deixo o livro aí Deixo eu abrir o chat aqui no celular Pra eu poder acompanhar Com mais facilidade Que eu não tenho que ficar abrindo a tela aí, né? Beleza E aí a gente já vai Pra fazer Essa primeira leitura E vamos ver se vocês vão curtir Que a gente pode ler A gente troca uma ideia A gente debate a parada E depois vamos jogar Cards Arroi Hoje a live vai ser jogando Cards Arroi Ah, Marinho Vai entrar no jogo tal? Não sei O objetivo é jogar Cards Arroi Se der pra entrar no jogo tal No jogo X No jogo Y A gente entra Mas eu tenho que fazer Todas as minhas tarefas Do Cards Arroi hoje Que eu ainda não fiz Absolutamente nothing O inglês do Marinho Tá chique, né, velho? Pô Vamos lá Ó o Super Memes O foda quando toma Teu dinheiro e tempo Verdade, Super Memes Aí é ruim, né? Se tomar só o tempo E retornar dinheiro Ainda tá bom O Mineiro Maneiro Falou Rapaz, aqui em Minas Tá 30 graus Não é à toa Que seu nome aí É Mineiro Maneiro, né? Minha família toda É de Minas, cara O que eu acho mais legal Dos mineiros É que eles falam Tudo abreviado Parece que eles Têm uma língua própria Por exemplo Se um mineiro For perguntar pro outro Sabe se esse ônibus Passa no centro? Sabe como que ele pergunta? Sabe se eu não tô ligado Não na língua dos mineiros? Família toda mineira Aqui Ó o Guilherme Sullivan Já deixei o like Ô Arban Leia só 50 páginas por live Senão eu fico com sono Jabá do livro, ué Por que não? Exatamente Por que não? Tem que fazer um jabazinho, né? Deixar o link fixado aí Deixa eu até Eu até nem fixei, ó Só joguei o link aí no chat Tem que fixar ele Ah não, fixei sim Tá fixado Beleza Então tá aí Quem quiser comprar o livro Eu indico Ai Marinho É muito caro Um livro Por Porra 14 reais Nossa Muito barato 14 reais ali Se você comprar Não sei E aqui tá por 42 Site da Amazon Mas é isso aí 40 reais De um conhecimento Que pode mudar a sua vida Ó o mineiro maneiro Falou que é desse naipe É assim mesmo Bom O livro começa com o prefácio Do Eike Batista Eu não vou ler o prefácio Do Eike Batista Por que? Porque o Eike Batista É bandido Foi preso Deu golpe Era um cara bilionário Foi inspiração pra muita gente Mas eu não me inspiro Em bandido Por mais dinheiro que tenha Eu não Não curto muito Tá ligado? Essa parada de De pessoas Erradas assim Né? Apesar que muitas pessoas Ganhou fortunas aí Fazendo coisas erradas Né? Com atividades duvidosas Então normalmente Eu não me inspiro Nessas pessoas não Inclusive Falar pra vocês Tá difícil arrumar alguém Pra se inspirar, né? Normalmente Eu acho que a maior inspiração Que a gente pode ter No mundo hoje É Jesus É Deus Essas paradas assim Tá? Não quero transformar isso aqui Num puto também não Mas tá foda De verdade Tá foda hoje Só tem pilantra na internet O cards é confiável Não pode virar scan Guilherme Sullivan Eu pensei bastante Antes de entrar No cards Mas quando eu percebi Que o mercado do jogo Tá movimentando 200 mil dólares Por dia Em venda E eles estão ganhando E eles estão ganhando taxas Em cima dessa movimentação Seria burrice Se eles transformassem O jogo num scan Eles vão ganhar Muito mais Deixando o jogo online Com a quantidade De players que tem A quantidade de pessoas Movimentando o mercado Comprando Passive Eles vão ganhar Muito mais Deixando o jogo online Do que dando golpe Então seria burrice Os caras tirarem do ar Tá ligado? E outra Quando um jogo Consegue entrar Na loja da Apple Que é o caso Do cards Arroi Tá na Apple Store Também É um motivo A menos Pra gente desconfiar Porque a Apple É muito criteriosa Não é qualquer projeto Que entra na Apple Não O Google Play É bagunçado Tanto que Aquele Aquele da fazendinha O Farm Não sei o que lá Que deu um puta golpe Ele tava na Google Play Só que não tava Na Apple Store Então tem esses Detalhezinhos Né? Ô Guilherme Tô jogando Porém não entendi Muito o jogo Mas já estou no Prata Então você vai entender Porque eu vou te explicar Eu não sou especialista Mas eu já peguei Um pouquinho da parada Oi amor Ah meu amor Você quer o que? Minha carteira Tá na minha Tá na minha bolsa amor Eu esqueci de tirar A bolsa que eu levei Pra academia hoje Tem um bolsinho Do lado dela Zezé Freitas Boa tarde Marinho Poderia me falar O site de swap Entre redes Pra mandar Uma tique Pra BNB Que você usa Posso sim Vou mandar o link Do site de swap Aí no chat Pra você Que é o Side shift Usa meu link Pra me dar uma moral Tá? Ó Aparecendo Esqueci Tá divulgando Minha tela toda Vocês estão vendo Tudo Meu bloquinho De links Aqui Todos os links De coisas Que eu uso Então a gente Tem aqui O side shift Não Cadê o side shift? Perdi Calma que eu acho Tchau meu amor Vai com Deus Te amo Aqui Aqui Isso que é bom Ser uma pessoa Organizada E eu não sou Tanto Tá aí no chat O link Do site De fazer swap É esse aí Side shift Bom dia Francisco Aí sim Tá de férias Só fazendo Achei que você nem Trabalhava mais Já tá milionário No roller coin Salve NFT player Boa tarde Vamos lá então Vamos ler a introdução Aqui Do Do livro As 25 leis bíblicas Do sucesso Hoje Vai só de introdução Tá? Aí vocês vão Ficar com essa Locução maravilhosa Do Marinho Vamos lá Olha só Talvez você não saiba Mas a Bíblia É o melhor manual Sobre o sucesso Já escrito até hoje Sua sabedoria Milenar Releva os erros De leitura Tá? Tá? Sua sabedoria milenar Continua extremamente atual Indicando os caminhos Para que qualquer pessoa Religiosa ou não Possa se sair bem No mercado de trabalho E na gestão de empresas O objetivo desse livro É revelar a você Esse conhecimento A eficácia Dessas lições Já foi comprovada Por muitos profissionais Respeitados Que declararam Ter construído Uma carreira vitoriosa Com base Nas leis Nos princípios E nos valores Da Bíblia Não importa se você é empresário Gerente E do sucesso Se estiver se perguntando Por que quase não se fala Dessas lições profissionais Tão valiosas A resposta é simples Em geral A Bíblia É vista apenas Como livro religioso Por isso A maioria das pessoas Faz uso limitado dela Seguindo somente Suas orientações espirituais E aqueles que não se interessam Por religião Acabam nem sequer Atentando Para importantes ensinamentos Que poderiam mudar O rumo De suas carreiras Esses equívocos Custam caro Pois a sabedoria bíblica Pode ajudar a resolver Muitos dos desafios Do mercado de trabalho De hoje Um dos homens Mais ricos do mundo O empresário Eike Batista Quando esse livro Foi escrito O Eike Batista Ainda estava Tipo Entre o top 10 bilionários Do mundo Então O autor do livro Se inspirava muito nele Como muitas pessoas Antes de descobrirem Que ele estava fazendo Muitas falcatruas E ia acabar parando Na cadeia Hoje ele já saiu Mas enfim Onde há fumaça Fogo Então continuando Um dos homens Mais ricos do mundo O empresário Eike Batista Que assina O prefácio Desse livro Ensina que Sucesso profissional É uma meta Que pode ser alcançada De diferentes maneiras Uma parte dos resultados É consequência direta Das convicções E dos valores Que cada um Traz dentro de si Ele menciona Vários deles Disciplina Força de vontade Capacidade de crescer Com as dificuldades Inteligência Criatividade Coragem Determinação E autocontrole Todos esses valores Expressos na Bíblia Serão apresentados aqui Obviamente As escrituras Não são o único lugar Onde se encontram Princípios úteis Para a vida Mas quando o assunto É trabalho e carreira É ali o livro Que com certeza Reúne a maior Quantidade De conselhos De qualidade Então aqui falando agora Sobre as leis Do sucesso O mundo É regido Por leis Sempre que uma lei É obedecida Ou violada Existem consequências Quando alguém Comete um crime Recebe uma pena Quem paga uma dívida De forma errada Terá de pagá-la De novo Quem paga mal Paga duas vezes É o ditado popular Por sua vez Quem cumpre as leis Como o empregador Que respeita a CLT Tem menos problemas E despesas Sendo recompensado Por sua opção De agir dentro Da legalidade Que não foi o caso Do Ike Batista Todos entendem A força das leis humanas Como as leis civis Penais e trabalhistas E compreendem também As leis da natureza Como as leis físicas Das quais um bom exemplo É a lei da gravidade O que nem todos percebem É que existe Mais um tipo de leis As espirituais Muitas vezes Chamadas de princípios Posso até destacar aqui Fazer um parênteses Que a gente tem A lei do retorno Essas leis realmente São imutáveis Não tem como você discutir Se existe ou não A lei da gravidade Existe porra A ciência já provou Da mesma forma Existe a lei do retorno Tudo aquilo que a gente planta A gente colhe Então plante coisas boas Continuando Quando se fala nelas A maioria pensa Que se referem apenas A questões religiosas Mas não é bem assim Leis espirituais São aquelas Imateriais Que não pertencem Aos conjuntos Das leis humanas Nem das leis físicas Podem ser consideradas Uma outra modalidade Das leis da natureza E se dividem E se dividem Em religiosas Que não são O nosso foco E as não religiosas Quando dissemos Por exemplo Que quem faz o bem Recebe o bem Ou que A inveja É uma energia ruim Estamos tratando De leis espirituais As leis humanas Podem vir a ser Violadas Sem que eventualmente Haja consequências Os políticos Que o digam Uma pessoa Que cometa Um homicídio Pode até Não ser descoberta Ou conseguir Por algum dispositivo Legal Não ser penalizada Criminalmente Já as leis naturais Que englobam As leis físicas E espirituais Funcionam De modo diferente Elas são Inexoráveis E sempre Geram consequências Não tem Como fugir Delas Você pode Não conhecer A lei da gravidade Ou até Não concordar Com ela Mas se pular De um prédio Não poderá Evitar Se esborrachar Lá embaixo Quando alguém Ignora uma lei Física Como a da gravidade E sofre As consequências Disso Não há Nenhuma Questão Moral Envolvida É uma Mera relação De causa E efeito As pessoas Sabem que é assim E convivem Bem com essa Realidade O que muitos Desconhecem É que as leis Da natureza Não são apenas Essas mais Fáceis De se perceber Assim como As leis Da física Da química E da biologia E tão certo Quanto as leis Da matemática As leis Espirituais Influenciam O seu dia a dia E também guardam Uma relação De causa E efeito Respeitá-las Pode trazer Grandes benefícios E ignorá-las Com certeza Trará Consequências Negativas Assim como Nas leis Humanas Ninguém É Absolvido Alegando Que desconhece A lei O mesmo Acontece Quando se trata Das leis Espirituais Por isso Para não Desperdiçar Oportunidades Nem perder Dinheiro É fundamental Conhecer As 25 Leis Bíblicas Do sucesso Algumas São tão Importantes Que se tornam Praticamente Obrigatórias Para quem Deseja Ser bem Sucedido Na carreira Não Cumpri-las Quase Sempre Resulta Em perdas E fracassos Outras Leis Servem Para expandir Ou manter O sucesso E outras Funcionam Como degraus De evolução Leis Como a Da sabedoria Do trabalho E da semeadura Não podem ser Deixadas Em segundo Plano Ou você As segue Ou não Irá muito Longe Outras Servirão Para trazer Mais equilíbrio Pessoal E felicidade Nesse grupo Temos por exemplo As leis De serviço Ao próximo Alguém Pode ter sucesso Profissional E financeiro E não Querer se Transformar Em filantropo Andrew Carnegie Warren Buffet Bill Gates Resolveram Usar uma Fortuna Em empreendimentos Que beneficiam Um grande Número de Pessoas Mas isso Não é Obrigatório É só Uma decisão Pessoal Seguir As leis Mais importantes Ou todas E colher Os resultados De uma Ou de outras É como Tudo na vida Uma decisão Pessoal E a escolha É totalmente Sua Mas Se é Correto Dizer que Sem o esforço Da busca É impossível A alegria Da conquista Também é certo Que esse esforço Será tanto mais Compensador Quanto melhor Você aplicar As leis bíblicas Do sucesso E só Para finalizar O último trecho Que é Que tipo De sucesso Você deseja Embora Esse livro Seja focado No sucesso Profissional É bom Lembrar Que existem Outros Tipos De sucesso Pessoal Espiritual Social Familiar E financeiro Para que você Possa refletir Sobre o que é Mais importante Para a sua vida E se possível Buscar o equilíbrio A carreira E o salário Ajudam muito Mas não resolvem Sozinhos Os desafios De ser feliz E realizado Há momentos Em que cada um De nós Se pergunta Estou satisfeito Comigo? Gosto do que eu faço? Eu gosto Da minha vida? Gosto Do meu trabalho? Isso não tem nada A ver com dinheiro Como ter um bom cargo Ou ser dono Do próprio negócio Também não está Relacionado Aos bens Que possuímos Morar numa linda casa E possuir um carrão É bom E agradável Mas muitos Têm tudo isso E não estão Satisfeitos É um risco Se interessar Apenas pelo sucesso Profissional E financeiro E se esquecer Do sucesso Pessoal E familiar Da boa fama Da credibilidade E do respeito Pela sociedade Mais uma vez A escolha É individual Contudo Boa fama Credibilidade E respeito Pela sociedade São fatores Que contribuem Para o êxito Na carreira E nas finanças E saúde E família São indispensáveis Para se viver melhor Há ainda Uma dimensão Além do sucesso Terreno Ou material Esse grau De evolução Pessoal É caracterizado Por um estado De paz Tranquilidade Gratificação E felicidade Como diz O psiquiatra E empresário Roberto Chiachink Em um de seus Best sellers O sucesso É ser feliz Por outro lado Não existimos Para ficar frustrados No trabalho Limitados em nossos dons Endividados Sem dinheiro E sem perspectivas Não é por isso Que quer Aliás Não é isso Que queremos Para nós E nem para os outros Por isso Vamos aprender aqui Princípios Que podem nos ajudar A buscar o equilíbrio No trabalho E nas finanças Sem perder de vista Que a felicidade Se encontra Na harmonia De todas Essas dimensões E uma frase De efeito Para quem gosta Nunca tive a ambição De fazer fortuna Fazer só dinheiro Jamais foi meu objetivo Minha ambição Foi sempre construir Uma frase Do John D. Rockefeller Tá aí A introdução Destruidora Desse livro Só para a gente Poder refletir Um pouco Nas coisas Da nossa vida Para resumir Um sucesso profissional Ou financeiro Não justifica Um fracasso familiar Ou A destruição Da sua credibilidade Deixa eu encostar Essa porta E agora sim Podemos dar continuidade Vou dar uma olhada Aqui no chat Para ver O que a rapaziada Achou Desse início Dessa leitura Ó o Arban Não expondo a senha Tá safe Verdade Eu não vou expor senha Não Ô Francisco Quem me dera Mas já já Francisco Já já você tá ganhando Mais grana com o Rollercoin Com os projetos online Do que no seu trabalho Nem sei com o que você trabalha E eu tô metendo louco aqui Pode ser que o Francisco Seja dono de empresa Né velho E ganha uns 50 mil por mês Aí vai ser difícil Ele ganhar isso com o Rollercoin O Arban até falou O Francisco quer ganhar 50 mil por mês Só por isso Que Deus abençoe mano Pô Fico feliz quando eu vejo Gente ganhando muita grana Ó o NFT player Peraí Passando o Ed Pronto O Arban Eu com 5k Fico em casa sem dúvidas Hashtag paz Mano Nem me fala Eu sei o que é isso Faz muitos anos Que eu só trabalho em casa E A sensação de paz Não tem Não tem como explicar Tá ligado Porra Eu me sinto super realizado Olha o NFT player Eca Batista True Xandão tem que ler esse livro Xandão tá brigando com o Elon Musk Mano Agora a nova frase do Brasil é Faz o Ellen Faz o Ellen Manda esse livro pro Lulinha Boa tarde Stefano Faria O NFT player mandou Muito bom livro hein Mano Só a introdução do livro é destruidora Cadê o Cards Vou começar agora Empreendedores visionários Não consigo entender Como esses caras Que enganam os outros Pra ganhar dinheiro Dorme de noite Loucura Ficar rico com a desgraça dos outros Eu também não entendo Pastor Marinho Tô fora Tô fora Esse bagulho de pastor De padre Tô fora Passo longe disso aí Pega o início da live Põe em 2x E vai entender É isso aí Marinho pra presidente do Brasil Eu voto Tô fora também de política Deus me livre Cara Só fica na política Quem se corrompe E eu Ou você se corrompe Ou os caras te expulsam Te matam Então eu prefiro Passar longe Desse tipo de coisa Muito bom os livros deles Tem um 6 Do Roberto Chachin Que o Arban falou Ó o mineiro Famosos pilares da vida Se tu tem só um pilar Você desmorona Caso esse pilar Seja abalado Verdade Paradox Que beleza Rockefeller é Rock Shield E as famílias mais ricas do mundo Exatamente Pô Marinho Continua a ler Deixa o cards a roi pra depois Vocês curtiram a leitura Marinho Como eu entro em contato com você Cara Você pode entrar em contato comigo No Instagram Manda um DM lá Eu.victormarinho Ou vai lá no nosso Telegram Me procura lá E manda um DM pra mim Um dia eu chego lá O Francisco falou O Stefano CLT me arrepia Deus do céu Eu também mano Tô fora Ellen Misk Virou jargão Agora Tinha que ser do PT Ellen Misk Foi embaçado Ó o Arbanho Eu ia ser vereador também Mas o que eu vi Foi de dar arrepio É tudo farinha Exatamente Ó o NFT player Verdade O Tiririca Ficou apavorado Imagina a treta Que não deve ser Tu não quer ser um corrupto Tô fora Por isso é melhor Passar longe dessas paradas Então Uma outra coisa Que eu li uma outra vez Num outro livro Tá ligado É que tipo assim Por pior que seja A gente tem a vida Que a gente tem hoje Graças a como O mundo evoluiu E graças àqueles lixos Daqueles políticos Que estão no poder Bem ou mal mano É graças a essa corja Que a gente tem um mundo organizado Organizado entre as Podia ser melhor Podia Mas também poderia ser pior Então O que a gente tem que dizer É grato Por pior que seja Mano Seja grato Falar mal Xingar Espernear Não vai resolver o problema Não vai adiantar porra nenhuma É tipo chutar cachorro morto Então não chuta cachorro morto Apenas seja grato mano E manda a luz pros políticos Que é isso que eles precisam É um bando de filho da puta É Mas a gente ficar chutando cachorro morto Também não vai adiantar E faz mal pro nosso coração Então vamos ser grato Que a gratidão é um sentimento bom Que traz muitas alegrias Para as nossas vidas Marinho também é cultura Não é só jogo NFT não Agora sim rapaziada Vamos pro Cards Arroi Deixa eu abrir meu Tava terminando de renderizar um vídeo aqui Eu tinha até esquecido Beleza Já terminou Deixa eu fechar meu Camtasia Para não sobrecarregar muito O meu PC E vou abrir agora aqui E vou abrir nosso LD Player De leves Deixa eu só arrumar a visualização dele aqui Ok Aqui eu acho que fica perfeito né Ou não Tá sobrando Tá sobrando um espaço ainda hein Tá sobrando um espaço Tá de boa Vou minimizar aqui Minimizar essa página E vamos deixar Só o LD Player Aqui E vamos ver como vai ficar Acho que vai ficar legal assim Tamo junto Carlos Mini Farm Carlos Mini Farm Na minha opinião Nós tá bem Só por Deus mesmo Depender do homem Nós ia tá lascado Concordo com você NFT Player Concordo completamente com você cara Completamente Não é pouco não Concordo muito Ó o Paradoxo Se deu bem Aquele leão é roubado na partida Ah moleque Eu dei uma sorte Quando eu abri a box Que eu peguei o leão Só o leão vale mais de 20 doll Então foi sorte Foi sorte de verdade Eu não lembro quem foi Que comentou Falei Nossa Marinho Você deu muita sorte aí E tal Falei Mano é o seguinte Depois que eu fiz NFT Mão de alface Tem tantas pessoas Torcendo por mim Torcendo pra mim Ganhar dinheiro Torcendo pra mim Me dar bem Que essas energias Estão chegando pra minha vida E tudo que eu tô pôndo na mão Agora de jogo NFT E tal Tá dando certo Muito graças a isso A energia da rapaziada Então Tamo junto Muito obrigado Essa é a verdade Agora eu não sou mais azarado Agora eu sou sortudo De verdade Todo dia que eu abro box No Rollercoin Agora eu tiro uma roxa Todo dia A parada tá louca Rapaziada É as boas energias São as leis da natureza As leis imutáveis O NFT Player falou Deus usa pessoas De coração aberto Pra fazer o bem Mas o homem A essência É pura ganância E maldade É verdade Opa 37 de custo Hoje rapaziada A parada tá boa Ó Meu invitation program Alguém usou O código do Marinho Uma pessoa Usou o código do Marinho Muito obrigado Quem usou o código do Marinho Tamo junto Tamo junto Tamo junto De verdade Ó Até ganhei um pouco de cabes Foi a Maria E o Cássio Ganhei uns cabes da Maria Obrigado Maria Tamo junto É isso Eu acho que só começa a contar ali mesmo Quando a pessoa ativa o VIP Que eu vou ganhar as paradas Aí muita gente tava perguntando Tá aí o código Eu deixei o código também O meu código do Cards Arroy Na descrição da live E muita gente pergunta assim Porra Tem como começar de graça E depois Que eu jogar bastante E avançar E evoluir Eu pagar o VIP Parece que não Tá Parece que não tem Você não tem essa opção Você tem que chegar E já pagar o VIP na parada Senão você vai ficar jogando Só por diversão Mas dá pra jogar de graça sim Francisco falou Coloque em tela cheia Mas minha tela tá Tá dividida Francisco Não tá ela inteira Mostrando aí não Eu dividi um pouco a tela Eu posso até tentar aumentar Um pouco mais aqui Só que aí vai comer um pouco Da parte de baixo lá Entendeu Que assim é o limitezinho mesmo Deixa essa bordinha aí do lado Não tem problema não Ó o Stefano Pior que voltei para o K-reverse Agora que eles liberaram o multi-account E o Serói soltou um vídeo né Uma parte de gente tá indo pro K-reverse Parece um jogo bacana hein Tava vendo lá É que Porra Se eu for pro K-reverse Aí já era Eu fico sem tempo pra mais nada Então eu não quero perder Meu tempo útil de vida Tá com a minha família Tá com o meu filho E pra academia Voltei pra academia Como eu tô ficando fortinho De novo rapaziada O Marinho já foi trincado hein E já foi gordo também Parecendo uma bola Nesse momento eu tô com barrigão Tô com peitinho ó Tô com teta Tá vendo Essas tetas velhas aqui ó Aí eu falei Não vou voltar pra academia Porque ninguém merece né Já tô ficando velho Véio ter tudo Aí Aí não fica tão legal Chega uma hora que você olha assim E fala Porra Vamos pra academia Vamos dar um jeito nessa parada né mano E outra coisa Uma parada que me fez voltar pra academia Se liga só mano Tem um cara Que tem um canal no YouTube Que é o Marcelo Brigadeiro Todo dia eu assisto um videozinho Do Marcelo Brigadeiro Eu curto muito os vídeos dele E ele sempre para no vídeo E faz o seguinte Ele chega pertinho da câmera assim E fala E aí meu parceiro Já treinou hoje? Já foi? Ou ainda vai? Porque um corpo que não treina É um corpo que adoece Depois que tu for pro paletó de madeira Malandro Aí já era Aí não tem mais o que fazer Então vai treinar Tira essa bunda da cadeira E vai treinar Então todo dia ele fala isso no vídeo Eu ficava Caralho Filha da puta mano Eu ficava incomodado velho Aí agora eu começo pra academia Eu lembro No dia que eu não vou pra academia E vou assistir um video dele Eu já falo Filha da puta velho Já vem falar Que eu vou pro paletó de madeira Se eu não treinar Então olha só como uma coisa simples cara Faz mudar a vida de uma pessoa né Imagina quantas outras milhões de pessoas Tipo começou a treinar Só de estar ali assistindo o video dele Então porra Eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho mais Tá ligado? Igual o fato de eu catar Ler um livro aqui Eu sei que vai agregar na vida de alguém Pode não ser todo mundo que gosta Mas foda-se Alguém vai gostar E vai agregar alguma coisa na vida dessa pessoa E eu já vou ficar feliz E eu vou começar a incomodar vocês agora também Com a parada da academia Todo dia que eu tiver treinado Vim fazer live Eu vou ficar alugando vocês Você já treinou? Você já treinou? Ou você quer ir pro paletó de madeira? Eu vou fazer igual brigadeiro Se liga Vou te incomodar agora aqui na live Ó o Mineiro Maneiro Deu bom demais Stefano Ainda bem que peguei boas varas no começo Lá ele mil vezes NFT Player Te falar hein mano Tirei um visual épico ontem no Night Crows Primeiro tiro level 40 E no Pixels ontem Peguei uma quest de 5 pixels E depois Uma de 1 pixel A de 5 Era 5 Pop Berry Pie Que maravilha mano E a de 1 Era 200 ovo Boa tarde Alexandre Silva Guilherme Silva Bom dia Marinho Tenho um mês no RollerCon Estou com 6.5 PHS Parabéns mano Top demais Continue Salve Marinho Passando pra deixar o like Você merece Tamo junto Júnior Vale É nóis mano Mineiro Maneiro Tu demorou criar no Arroi Eu coloquei código de um stream aleatório Pega nada irmão O importante é todo mundo ganhar dinheiro Tá ligado É que eu tava ainda com o pé atrás com o Arroi Mas depois eu fui ver na economia Eu falei Ah Acho que dá pra perder um tempo ali né Ó o NFT Player Eu ia entrar mano Marinho Com teu código Mas eu decidi investir no meu PC Gamer Mas quando eu entrar Eu uso teu código Admiro teu trabalho Tamo junto NFT Player Só que a melhor escolha que você foi Foi investir no seu computador mano Tá maluco Investe em você mesmo Ó o ShortsBR Tem galantia? Não tem galantia Meu querido Não tem galantia Mas é só uma conclusão que eu cheguei Se eles resolver dar um scan aqui Eles são muito burro Porque o tanto que o mercado interno do jogo tá movimentando Não tem porque os caras dar scan Tá ligado? Tem alguém me ligando Eu vou rejeitar aqui Porque eu tô em live agora Minha atenção tá com vocês Ah o Paradox falou que o Free até consegue ganhar box nas quests de missão Ah entendi Mas é uma vida mais sofrida né mano E outra O Free não consegue tirar as coisas pro Marketplace pra vender Se tiver sorte Se tiver algo bom pode vender O Francisco falou pra colocar em tela cheia igual o navegador Mas o navegador também não tava em tela cheia Eu deixo ele divididinho aqui na tela Entendeu? É que se eu for fazer a tela vai ficar menor Porque meu monitor é mais estendido Carreverse tá valendo a pena? Se a massa ir eu vou junto Tá sim o NFT player Parece ser um projeto muito bacana mano Senhores tem feito os airdrops do momento? Eu não Ó o Alexandre Já já pega o VIP do Pixels Aí sim Tem que investir no Carrier Eu voltei por ter jogado e ter a vara de maçã E uma lendário Aí sim hein Ó o NFT player Ratos do Marinho Não entendi ratos do marinho Tô parado na academia Osso Dói até hoje Devindo a chikungunha que peguei há 3 semanas atrás Mano Tá maluco véi Quando eu peguei Covid Nossa Que maluco Nunca senti tanta dor na minha vida véi De verdade Achei que ia morrer Primeira vez que eu peguei Covid Nossa Foi foda Meu avô tinha falecido há pouco tempo de Covid Nossa Foi pesado Tipo a mente ficou fodida Mais que o corpo Ó o NFT player Detalhe no Night Crow Não coloquei nenhum centavo Aí sim irmão Parabéns mano Night Crow É um jogo muito top É que meu PC não tá aguentando Mas eu vou comprar um PC novo E vou pegar firme no Night Crow Nas paradinhas Boa tarde Mari Ó rapaziada A Mari mandou boa tarde aí pra você Respondem Respondam a Mari por favor Educação né Ó o NFT player Verdade mano Tô sofrendo aqui com o celular É muito ruim pra trabalhar Tá maluco Só que o celular não dá Tem que ter computadorzinho Ou pelo menos um notebook Igual eu O Stefano Faria O que me deixou mais decepcionado Foi o Alpha 3 do Metacene A Alpha 2 foi bem superior Eu não sei do Metacene Então não tem como eu opinar sobre isso Ah o NFT player Ratos de Academia do Marinho É verdade Eu vou começar a enxuriçar com vocês mano Vou enxuriçar Hoje eu já fui pra Academia Já fiz minha parte Vamos lá Eu tenho 5 5 boxzinhas aqui pra abrir ó Não ganhei nada de tão interessante Um pouquinho de Cads Cads Não sei Que é o token do jogo aqui né Esse aqui que eu tô com 194 Essa moedinha que a gente saca Tem ali os girassolzinho Pra você poder manter a sua ofensiva de vitórias Que isso aumenta a sua quantidade de recompensa E agora a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui hoje É vir na minha coleção Eu tô jogando com um deck de animais E hoje tá 37 de energia cara Então eu posso melhorar Colocar umas cartas mais caras aqui Eu não tô usando cartas trial Porque as trial diminui sua recompensa Uma outra coisa interessante de fazer também ó É que aqui Nossa, a facção nova Mesh Essa eu não conheço É nova isso aqui né É da última atualização pelo jeito Olha o shorts Boa tarde Tava ali na galantia Tamo junto NFT player É nóis mano Marinho Maurício parou com os jogos Pai O Maurício O Maurício é Ele é Ele é da área de Odonto né mano Ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu Ele investiu só em scan né véi Deve ter perdido uma grana pesada Ganhou uma grana com algumas coisas E perdeu uma grana Aí ele Voltou a trampar Pela última vez que eu tinha trocado ideia com ele Qual o valor investir no cards arroio Começa de graça mano cartola Faz a conta de graça Joga Vê se tu vai curtir Porque o ticket mínimo é 200 reais Ó o Mech é dos robôs Mech Dragon Foi da atualização de hoje Ah então teve atualização nova Eu vou Dar um re-roll aqui Pra ver se vem animal né Porque eu não tô usando facção de 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 máquina Veio de Dragon Então eu não vou ganhar esse bônus a mais Só que é só o bônus a mais do dia tá Eu não vou ganhar Porque eu não tenho deck de dragão ainda Mas vamos lá no meu collection Eu tenho que mexer aqui no meu time E usar esses 37 de energia Tá Primeiro eu vou filtrar aqui só os animais Pra me ver o que eu tenho de bom Ó Eu tenho esse javali A ovelha é trial O javali é meu E ele tem a borda amarela Talvez seja interessante colocar ele Talvez não Porque O meu tigre Ele aumenta o ataque Só 4 vezes Então é interessante eu ficar só com o leão E com a tartaruga de animal Talvez né Que aí o tigre vai ficar Aumentando muito o ataque Desses dois Mas também pode ser que alguém Rank um dos meus Animais de ataque Usando um veneno Então deixa eu dar uma olhada aqui Nessas outras cartas A gente vai montar uma composição aqui Ó Eu tenho mais 4 de energia Que eu posso usar E mais um slot Então eu posso escolher Alguma máquina aqui Esse aqui não vai ficar muito bom não 4 de energia O que a gente tem? Tem a espátula Mas ela comba com a frigideira Eu não tô usando frigideira Esse aqui é trial Não vou usar trial Porra não tem o cara Tá muito boa aqui não mano 4 de energia Eu vou colocar o javali Com borda dourada Que é 4 de energia Vai fechar ali Por enquanto Por enquanto vai ficar assim mesmo E bora Bora batalhar agora Agora é hora de começar A fazer as estratégias Vamos ver se vai dar bom Ou se não vai Espero que dê bom Vamos de pipoquinha MC pipoquinha agora Foco, fé e perseverança Bom que nós consegue Um homem sem fé É um homem morto Já diz o ditado Concordo com você NFT player Qual o scan do dia? Scan do dia mano Porra não sei Hoje eu não sei qual é o scan do dia não Mas o cara não tem veneno Então eu não preciso me preocupar Mas eu posso tentar matar Aqui o leão dele Ou a tartaruga dele Eu não sei qual que ele vai querer proteger Se ele vai querer proteger o leão Ou a tartaruga Então nesse caso Eu prefiro matar o leão dele Eu prefiro matar o leão dele Mas eu não sei se ele vai Puta agora Agora que é a parada né Eu tenho meu veneno aqui Quem meu veneno pegar Vai de base Eu não sei Ele vai tentar proteger o leão Então eu vou colocar o veneno Na tartaruga dele cara Que ele vai tentar proteger o leão E vou dar red Ah lá Falei que ele ia tentar proteger o leão Só que o leão dele Vai levar a minha tartaruga Tudo bem Nós dois vai ficar sem tartaruga Aqui nessa partida Eu devia ter imaginado Que ele ia tentar matar A minha tartaruga né Vacilei também velho Eu tenho que pensar O que o cara vai fazer também Mas eu acabei não pensando Então começou aí a partida Meu leão já mandou de base O capacete dele E vamos ver o que que vai dar Não Stefano Eu necessito Do scan Ó Minha tartaruga foi de base Foi bem inteligente O que ele fez Eu vacilei mesmo Viu que as atualizações Das guildas Vai atrasar no Pixels Marinho Pega os fogos De artifício Aí Bora explodir Eu vi mano Eu vi essa parada Só que o Pixels Tá ficando Bem bacana O que eles estão fazendo Parece que as pool De recompensa Vai ser 70% Das recompensas Pra quem é VIP E 30% Pra quem não é VIP E o leão dele Foi de base Ele se lascou aqui Esse aqui Se deu mal Nessa partida Ó o paradoxo Eu assisto a live Pela sua pessoa Porque eu não tô Em nenhum jogo NFT Que você joga É verdade né paradoxo Qual que você tá mano Não Você tá no Rollercoin Rollercoin eu jogo Ó Ganhei essa partida Ainda deu 5 5 CAC Que é a moeda do jogo Tô ganhando aqui 10% de bônus De win streak Que aqui ó Tenho 61 vitórias Acumuladas E 30% Das cartas Com borda amarela Ó o NFT player Falou Eu prefiro matar Não O Tony Moura Falou Eu prefiro matar Tartaruga A tartaruga Mano A tartaruga Com tigre Fica muito roubado Fica muito roubado Então tem que Mandar bala Nela mesmo O que que tem aqui No shopping Que tá Com pontinho vermelho Arroibox Eu posso comprar Um arroibox Mas eu não vou comprar não Deixa aí Deixa o meus Qual que é o nome Meus cabem ali Que vai que surge Alguma outra coisa Vambora mais uma Ó o David Caraca Jogou muito bem Tamo junto mano Foi o David Que me ajudou Não foi? Não foi você David Que me ajudou A começar? Vamos ver aqui Ó o cara Tá com um deck Bem igual o meu As primeiras cartas dele Todas É igualzinho As minhas Cara E eu não sei Se ele vai tentar Anular Minha tartaruga Meu leão O que que ele vai fazer É um chinês Aqui pode dar mal Pra mim Aqui pode dar maus Pra mim Então não sei Exatamente o que eu faço De verdade Fiquei na dúvida Agora Eu vou colocar Meu veneno Na tartaruga dele E vou deixar Os leões Se bater lá E vamos ver O que que vai dar Ele se lascou Nossa Ele fez muito mal Eu vou perder Minha tartaruga Mas ele vai perder A tartaruga dele E o leão Ele se fodeu nessa Dei sorte Olha só por hoje Olha só por hoje Que ganhei 6 pixels Já fiz a renda Da semana Que não tava fazendo Pixels Boa mano A tartaruga dele Já foi de base Agora o leão dele Vai de base Porque até com dó Desse cara aqui Tá com o meu veneninho Esqueça Fiquei com dó Dele De verdade Deixa minha tartaruga Embora Tá de boa Olha o paradoxo Falou que joga Rollercoin Protectors Depois do Bored Parei de vez Entendi Olha o David Fui eu mesmo Tamo junto David Vai sair Já saiu Uma primeira parte Eu acho Já do vídeo Do Cards Arroy Vai sair Várias outras Agora durante Essa semana Inclusive Nesse canal Aqui de lives Eu fiz um Apanhado Daquelas 3 horas Que a gente Ficou trocando Ideia E jogando Esse jogo Aqui Eu fiz um vídeo Só e vou postar Aqui nesse canal Acho que eu Programei pra amanhã Se eu não me engano Vai ser o tutorial Completo De Cards Arroy Tudo que tu me ensinou Tá lá no vídeo Olha o NFT Player Vixe Maria Xingling Protege a tartaruga O Marcos Catani Falou Esse eu passo Não gostei do jogo Cara eu achei Bem interessante Esse jogo Quando você começa A jogar Você só olha Assim Você fala Puta deve ser Uma bosta Mas você começa A jogar Caramba O bagulho é divertido Olha o David Tô vendo que você Pegou o tigre dourado Peguei Esse aqui eu comprei Mano Os caras com tigre Nossa Esse aqui me lascou Ele vai tentar Proteger o O panda dele Só que eu não faço Ideia de onde ele vai Colocar o panda dele Mas o time desse cara Aqui tá muito roubado Eu já tô dando Essa partida Como perdida Que eu gostaria De pegar o panda dele Mas eu não faço Ideia do que ele vai Fazer cara Se ele vai colocar O panda Pra tentar pegar O meu leão O panda é muito forte Mano Puta que pariu Agora ele me pegou De verdade Ó Já vou perder Minha tartaruga Talvez eu perca Meu leão Ai ai Ó dúvida cruel Ele ainda tem Uma tartaruga Cara Vou tentar pegar O panda dele Tomara que ele não mexa Mexeu Ele fez Ele fez Certinho Ele imaginou O que eu ia fazer O cara Foi liso Ele prevê O meu movimento Nessa eu me dei mal Nem adianta Eu me dei mal Nessa aqui Nossa Essa eu me dei Muito mal Tô até com dó De mim mesmo Tá ligado Ó o crumos Cara Esse jogo Parece um super scan Não me parece Muito seguro Sei lá Eu também Achava isso Crumos Principalmente Porque muita gente Divulgando Tipo assim Ah Entra e põe meu código Que eu pago 50 reais Um monte de gente Assim na comunidade E tal né Aí gera mais Desconfiança ainda Na parada Só que Mano É o seguinte O jogo tá movimentando Mais de 200 mil dólares Por dia Aqui no mercado interno Então seria até burrice Da parte dos caras Eles Querer dar scan Tá ligado Então isso acabou Trazendo um pouquinho De confiança E credibilidade Pra mim entrar no projeto Mas tá aí Ó O panda dele Tá maluco O panda dele Tá quase imortal O panda é muito roubado Rapaziada Não tem como A tartaruga Na minha opinião É melhor que o leão Não é só A tartaruga Melhor que o leão Não sei mano Não sei Vai depender da partida Mas eu tomei um couro O deck do cara Tá aqui Tava muito bom Com panda Leão e tartaruga E tigre Tá maluco Tava muito bom Mesmo se eu pegasse O panda dele Eu ia me dar mal Ó Estefano Vou estudar esse game aí Costumo me dar bem Jogos de carta Ah meu Yu-Gi-Oh O NFT player Falou que é divertido Parece o Axie Infinity É mano Aquela partida ali Foi embaçada Ó O mundo dos desenhos Ele vai pôr na luva Pena que tem um delay Aqui na parada Né mano Eu não sei Pra que que serve Sanduíche Se vai dar alguma diferença Vou tentar usar ele Aqui pra ver Sabe se esse painel De início parece Parece com o design Do Tétan Verdade mano Lembra o Tétan Arena Né Vamos ver esse aqui Deco de zumbi Ele tem um veneno Ele tem uma carta Que vai cauterar Meu veneno Ou seja O meu veneno Vai servir de nada Aqui Entendeu Ele vai tentar pegar A minha tartaruga Então eu vou tentar Proteger a minha tartaruga E vou colocar No lugar Desse Desse capacete Que eu acho que ele vai tentar Pegar a minha tartaruga Puta Ele foi no meu leão Filho da puta Foi no meu leão O NFT player Falou chinês É assim Se tivesse o NFT Yugi Eu jogava Clash Royale Nossa Clash Royale Curto hein mano Ó meu leão Hino de base O NFT player Referral Sempre foi assim A premiação é boa E não tá errado É mano Eles põem uma premiação Boa em Referral Porque assim Divulga o projeto Automaticamente né Eles não precisam Gastar com marketing Faz um Referral bom O Doctor também É muito top Não entendi qual Doctor Mas é isso Vamos ver se eu Consigo alguma coisa Aqui cara A tartaruga É melhor que o leão Pois ela dá 4x6 de escudo No level 1 O David falou Entendi mano Esse deck de zumbi É muito canalha O zumbi fica revivendo Toda hora Como faz grana Nesse game aí Pergunta do Enzo Ai Foi de base Nossa O cara ficou muito forte Enzo Você ganha Esse SCAB aqui Esse SCAC Por partida Quanto maior Seu winstreak E mais recompensa Você tiver Mais SCAB Você ganha Que é o token Que vale uma merrequinha Mas já é alguma coisa Porém O maior objetivo É Você ir jogando Ó Ganhei um robozinho Jogando Ganhando cartas E você negocia No market No mercado interno Do jogo Pelo menos Esse é meu objetivo É ganhar carta E vender Que aqui ó Você tem aqui Trade O market A gente consegue Acessar o mercado interno Aqui ó Se liga só Como a parada É monstra Tartaruga Tartaruga com capacete Correta E a cobrinha Fica forte demais Verdade Ó Aqui O mercado deles Só ontem 171 mil dólares Hoje até o momento 148 mil Só de venda Então tipo assim A demanda aqui no mercado Tá muito alta Por quê? Pra você evoluir Às vezes você precisa Comprar mais carta Igual Posso conseguir Mil coroas aqui Que eu não consigo Passar de bronze 2 Pra bronze 1 Porque na parte de baixo Nessa espadinha Eu só tenho 3.100 E eu preciso de 5.000 Como que eu aumento Essa parte de baixo? Comprando mais carta Então O próprio jogo Tem uma economia De um jeito Que te obriga A comprar no mercado Caso você queira evoluir Se não Você fica um bostinho Ali no bronze Entendeu? E aí isso mexe Com o nosso ego Cara Imagina você ficar no bronze Só no bronze E não consegue evoluir Começa a ficar puto Fala não mano Tem que evoluir Essa parada aqui Tá maluco Entendeu? Deck de zumbi É osso O Lucas falou Que tá com o mesmo deck Que eu E quando vem zumbi Ele sempre se ferra Vamos ver aqui Esse cara aqui Não tem veneno Então o que eu posso fazer? Eu posso tentar Mandar bala Na tartaruga dele Eu não sei Se ele vai querer Proteger a tartaruga O leão Não sei Mas eu posso tentar Mandar bala Na tartaruga dele Ele protegeu A tartaruga O cara foi liso Mesmo Eu tenho que ficar Mais ligeiro Com essa parada Aqui E o Yu-Gi-Oh Desde os tempos Do Forbidden Nem Yu-Gi-Oh Era Vai valer Cada vez menos Com o tempo Como todo Scanzinho desse Marcos Catani Estuda um pouco melhor A economia Do projeto Cara Aqui tem uma economia Bem interessante Tá? Então não tem como Eu ficar falando Que o projeto É Scam Tipo O jeito que tá sendo Divulgado Pela maioria das pessoas Causa uma certa Desconfiança Eu concordo Se você me falar isso Porque eu mesmo Fiquei desconfiado No início Mas Cara Depois que você Vai estudar um pouco E ver a economia Do jogo Você vê que tá Tá bem Tá bem planejado Meio que tá valendo a pena O Doctor É uma carta lendária De 200 doletas Entendi mano O Stefano Falou que ainda joga O Master Duel Salve Eldor Lopes O Eldor falou Que saiu um jogo Estilo Clash Royale Com sistema de aposta X1 Que quem vence Leva os tokens Ó a tartaruga dele Ficando quase imortal Se liga A tartaruga dele Ficou imortal Cara Tá maluco Não deu pra mim não Tartaruga dele Ficou muito forte Ó o Lucas Falou que esse jogo Estão falando Que é dos mesmos Deves do Gallop Party Se for Eu tô fora Deus me livre Só de olhar Eu já corro É verdade NFT Player Concordo com você A mecânica do mercado Desse jogo aqui Tá redondinha Como assim eliminar as cartas lendárias O Francisco falou Zumbi come carne Ou seja Animal Faz sentido O deck de zumbi É counter Do deck de animal Ah o O Lucas falou Que não é bem assim Que as cartas Da temporada passada Que não foram mintadas Que vão ser queimadas Agora eu Contra um deck De planta Bom Ele não tem veneno Quem que eu posso Calterar aqui Eu vou nessa pimenta Dele aqui Cara Ou não Não Vou proteger Minha tartaruga Porque senão Minha tartaruga Vai perder Pra esse canhão Aqui É isso Protegir Minha tartaruga Boa tarde Raul Alves Uma pergunta Precisa investir no jogo Ou dá pra jogar free Cara Dá pra você jogar free Mas pra poder Movimentar as coisas No marketing Ganhar grana Aí tem que ter passe E o passe Tá custando 200 reais Mano A tartaruga Às vezes Fica muito forte Ela Fica muito roubada Olha o Raul Alves Cheguei agora Marinho Wild Forest Tá perdendo tempo Só não entrou ainda Cara Agora que eu tenho O emuador instalado Vai dar pra mim Entrar nesses jogos Tudo que eu não tinha Entrado antes Tá ligado Wild Forest É um deles Só que eu vi Que a temporada Desse mês Meio que já começou Então eu já Meio que perdi Mas é um jogo Que eu quero entrar sim Porém Vai ver o tempo Também O tempo Tá ficando escasso Rapaziada Eu já entrei aqui No cards arroz Já porra Me tomou Um restinho De tempo Que eu tinha Tá difícil Sincronizar Com todos os outros Pelo menos Hoje eu já fiz Todas as missões Do RollerCoin Não fiz do Sunflower Ainda E nem consegui Entrar no Pixels Ainda hoje Esse aqui Ele vai perder Esqueça É a pimenta É chatinho Salve Victor Victor Meu xará E a ideia É o que? É você fazer Gastar todas as energias Aqui jogando Tem a arena Também rapaziada Que você consegue Entrar uma vez por dia Vamos entrar na arena Aqui Vamos ver se eu vou Dar sorte Todo dia você ganha Um ticket Pra entrar no Prey de essa arena Aí você vai ganhar Uma recompensa Mais ou menos Uma recompensa Nada a ver Se você quiser Entrar na arena De verdade Aí você tem que Comprar o ticket Pra poder entrar Só que a arena É muito questão De sorte Então você nunca Sabe o que vai vir Pra você de carta Pra você poder Montar seu deck Então vamos Fazer minha arena Aqui do dia Então começa Com três opções Três de armor Por primeiro membro Esse aqui O primeiro membro Ganha dois de poder Então vou pegar Esse aqui Com três de armor Eu não manjo Muito deck De planta Eu não sou Vegano Então vamos Aqui de animal Dando três de shield Pro primeiro membro Da fila Agora aqui Ou eu posso escolher A tartaruga Com a ovelha Que é interessante Ou a cobra Com o javali Give the nearest member Behind Mais quatro de power Quatro de power Narest Narest É o próximo O atrás dela Atrás dela Ela dá mais quatro de power É interessante Porém cara Eu gosto muito Da tartaruga E a ovelha Ela manda Quatro a cinco Damage Pro Inimigo Eu vou de ovelha Eu vou de ovelha E tartaruga Cara Acho que vai ficar Mais roubado Marinho Quando você tirar Seu payback Terceiriza alguém Para jogar Para você Se vai ficar Acumulando em jogos Boa ideia Paradoxo Não tinha pensado nisso Marinho Lembra da gestão De energia A facção do dia Não é a que você Está utilizando É verdade Cara Não vou usar Tudo energia Então Tem essa parada Para que amanhã Cedo Eu tenha Trinta de energia Aqui eu não sei Se eu vou de ovelha E tartaruga Ou de javali E cobra Essa cobra Está bem interessante Atrás Ela vai dar Poder Para o cara De trás Não vou de tartaruga A tartaruga É muito roubada A tartaruga É muito roubada Eu vou de tartaruga E agora Claro Não vou nem pensar Vou pegar esse Que está com veneno 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 É muito bom E ainda tem O disco voador Aqui Que ele faz Um outro disco voador Depois que alguém Mata ele E agora Leãozinho Meu querido Leãozinho De nível 3 Cara Não Nível 3 Sei lá Leãozinho Vamos de leãozinho E agora Para finalizar Acho que eu vou Com esse aqui 7 a 9 De armor To the friendly member With the high guest armor Depois do ataque Então esse aqui É muito forte também E essa caixinha de ferramenta Dá 4 de poder Esse aqui mesmo O castor faz alguma coisa Não Mas ele tem um ataque bom Então vai assim mesmo Agora sim Vamos organizar aqui Meu deck Agora ficou mais difícil Também você ver A facção do time Que estivermos usando Pois entraram mais 2 Verdade Salve Kaplan Gold Boa tarde Então vamos lá Peguei até Esse caracol aqui Por causa do veneno Mas vamos organizar aqui Veneno em primeiro Claro Vamos deixar meu Meu leão em segundo O disco voador aqui E esse aqui Vai por último Para ele poder aumentar O ataque de alguém É isso mesmo Ou ele fica em primeiro Já para aumentar logo de cara Acho que vai ser interessante Deixar ele aqui em primeiro Cara É isso Vai ficar assim Bala Então vou Na dica do David Tartaruga por último E o touro Em segundo Kaplan Gold Perguntou Vai jogar no free Ou está pagando Cara É Aqui não é meu deck Aqui é a arena Mas eu já Peguei o VIP Já Peguei o ticket Tem touro Teu touro Tem que atacar primeiro Valeu David O David me deu Uma dica muito boa Então vou deixar o touro Atacar primeiro Para ele já aumentar O ataque de alguém Do time para trás E bala Battle Vamos ver O que vai dar E aqui é pura sorte Rapaziada Você vai montar o deck O deck ali na sorte Tipo aquele jogo Do Clash Royale Você vai montando o deck Antes da partida É da hora também Porra Que deck é esse aqui? É o deck de máquina? Não É de planta Que diferente Por que que ele deixou Dá 3 a 5 De damage Para o primeiro Inimigo Quem que eu vou Calterar dele? Eu vou deixar assim mesmo Eu não vou mexer em nada Não Vai assim mesmo É isso Ready? Ele mexeu lá no final Nem fazia diferença Já foi de base Eu estou com uma leve vontade De vender meu time de animal Para montar um de zumbi Não tenho grana Para montar um time de cada não Eu não vendo meu time de animal não Nem ferrando Tá maluco? Ó o meu leãozinho Leãozinho Mano O leão é muito roubado O panda é mais ainda Eu estou louco para pegar um panda agora Colocar um panda no meu time Aí já era Aí vai ficar um time encardido De verdade Cara Nossa Tartaruga Deu defesa para o Castor Mano Que escolha merda Em Tartaruga Olha todo mundo Dando defesa para o Castor Faz isso não Ó o mineiro Esse aí foi cac grátis O time do cara Estava feio mesmo Né mano Mas ele ainda levou Minha Tartaruga ainda Filho da mãe Minha Tartaruga e meu touro Nessa brincadeira Acho que vai ficar A responsa toda Para o leão O leão que vai finalizar A parada Disco voador Vai sumonar Mais um disco agora Só para não deixar De graça Esse cacto dele É chatinho Toda hora Ele joga uma bomba Em alguém Já era Foi de base Esse aqui Time de zumbi Tem umas cartas Que são bem caras Tem mesmo mano Então Primeiro balzinho Ok Vamos para a próxima partida Leão O paradoxo falou Que de zumbi Que se ele não Se engana Que tem o doctor Eu não manjo Os times do time De zumbi mano Eu me aprofundei No time de animal Que é o time Que eu montei Então não manjo Nada dos outros times Só que eu tenho Uma carta lendária Do time de planta Que veio quando Eu abri a box Inicial Ó aqui Mais uma vez De zumbizitos Hum Eu vou proteger Minha tartaruga Vou colocá-la aqui Contra o mais fraquinho Beleza Vamos ver como Que vai dar Essa aqui Olha o O batedor Dele ali Vé Ficou muito Forte Mano Ó Deu um shield Ali pro meu disco Voador Minha ovelha Foi de O batedor dele Chegou muito forte Ali Meu leão Agora é a minha Tortuguita Nossa O cara Quase acabou Com a minha Tortuguita Nessa brincadeira Pelo menos Ela deu um shield Pro leão Castor Fez a parte dele Beleza Sumonou ali Um monte de frigideira Ganhando um monte De buff Foi de base Mais uma Tomei uma bomba Foi de base Meu touro Agora meu Leãozinho Vai dar aquele Ataque sensacionálico Minha Tortuguita Vai de base Agora Que pena Se bobear Eu vou perder Pra aquele cara ali Eu não sei Se meu leão Vai chegar Com ataque suficiente Pra Pra mandar bala Naquele cara Não Olha só Tomei um preju Desse disco voador Esse cara dele Ficou muito forte Mano Beleza Eu vou mandar bala Na tartaruga dele Se ele não tirar ali Vai perder Perdeu E eu perdi a minha Também Ou não Vamos ver Como vai ser O início Não Porque eu ganho Mais um shield Ali Ah não Foi de base Mesmo assim Me lasquei Antes da batalha Há uma alteração De posição Por player É isso mesmo Stefano Só uma Alteração Time de animal Com leão Lobo Panda e tartaruga Fica top Fica mesmo E fica caro também Pro bolso Só o panda É mais de 100 doll Pra comprar Só o pandinha Meu irmão A tartaruga dele Se lascou Meu veneno Mandou de base E esse touro Vai de base também Esqueça Essa aqui Foi fácil Tá maluco O panda é meu sonho Também Imagina Eu já tenho Meu deck Tá bom Já vocês vão ver Meu deck Esse aqui é o da arena Vai ver meu deck Quem não viu ainda Meu deck ficou muito bom Eu dei muita sorte Na abertura das boxes iniciais Aí eu fui Comprei um tigre Com borda amarela Pra poder melhorar ainda mais E esqueça Vamos ver Essa carta dele aqui É muito enjoada Nem compensa eu tirar O veneno daqui Pra colocar em lugar nenhum O que eu posso fazer É tentar proteger Minha tartaruga Será que ele vai imaginar Que eu vou fazer isso Não sei Imaginou mesmo Filho da puta Fez certinho Pra pegar minha tartaruga O cara foi liso Agora O cara leu Meia jogada Olha o nome do cara Pinto Tô jogando contra o Pinto Lá ele O cara foi liso De verdade E essa carta dele É muito chata Tá beleza Meu touro vai fazer um bom trabalho Vai dar um shield Pra alguém Puta Queria que ele tivesse dado Esse shield Pra tartaruga Mas deu pro disco voador Beleza Minha tartaruga vai de base Bacaninha Bacaninha até o game Embora eu seja do team Era sete Saudades Meu leão é nível 2 Paguei muito barato Acho que colocaram o preço errado Dei sorte Aí sim em game cripto Leãozão nível 2 Deve ser apelação Os cara ficam me jogando Bomba do nada Pilantrage Vai de base Esse Batedor dos cara Fica muito forte A Mari aguardando a guild Mão de alface No pixel Vamos fazer Mari Vamos fazer a guild Que nem saiu nada De guild ainda Os cara deram uma Atrasada nessa parada Da guild Nem sabe ainda Como vai ficar Ó o Lucas Pra composição de animal Já tem o leão Tartaruga Toro e tigre Comprariam Poison Cobra ou raposa Poison Eu compraria Poison Ó o cara tem um panda Ele sabe que eu vou colocar meu veneno no panda dele Mas eu não sei onde ele vai colocar o panda dele Mas ele sabe que eu vou colocar meu veneno lá Então Esse time dele tá muito forte Eu sei que eu vou perder Mas eu vou tentar levar pelo menos o leão dele Se eu levar o leão Eu levo o leão e a tartaruga O leão vai de base Eu devia ter colocado o veneno lá no panda mesmo Mas o leão dele vai de base E eu vou perder essa aqui Não tem nem como O time do cara ficou muito forte Panda Tartaruga Touro Leão A porra toda Se eu ganhar é muita sorte Mas nem conto com isso Ó o panda dele O touro deu mais shield pro panda dele O panda dele vai cair mortal nessa partida aqui Nossa o panda dele tá muito forte Cara mais oito Panda é muito roubado Não tem jeito mano Não tem jeito não Bom a tartaruga dele foi de base Já um a menos Meu touro vai de base O dele ainda aumentou mais o shield do panda Agora o panda vai levar minha tartaruga Não vai dar nem fazer nem cosquinha no shield dele Tá maluco Sem chance Olha o panda desse maluco meu irmão Não tem como O leão ainda ficou forte Só que olha o panda Tá doido rapaz Sem chance Stefano Faria falou Comprei um shard de uma guilda por 25 pixels Na minha principal com uma ilha anteontra Eu não sei o que é um shard No pixels eles admitiram que está atrasado E falaram no ama Que precisa aumentar a equipe Eu vi isso aí Não o panda não dá O panda não dá Nossa ganhei só duas Fui ruimzão nessa arena aqui Sete conchas só Beleza O Caio Qual rede que roda esse jogo Na BNB Só que é só pra fazer saque Pra fazer as transações Ele é um aplicativo né mano Então ele tem uma rede própria Pra você fazer as transações Que você não paga a taxa Pra enviar da carteira pro jogo E do jogo pra carteira Eu achei bem interessante Esse jogo aqui mano De verdade Tem alguma coisa aqui no meu e-mail Tem que o beleza Não tem nada pra aclamar Então tá Bora de partida Olha o time desse cara aqui Tá um time chato Será que ele vai tentar proteger o leão dele? Se o leão dele ficar ali Vai tomar Logo de cara Ele vai tentar proteger a tartaruga Eu vou colocar minha poção No leão dele Ele não vai contar Que eu vou fazer isso Falei? Ele já ficou sem o leão Marinho Qual o link Do tele Cara Tá na Na descrição do canal Tem o link do telegram Se você acessar aí no youtube Na descrição do canal Tem o link do telegram Se eu não me engano Do nosso grupo lá Quase levou minha tortuguita Hein filhão Foi por poucas Mas meu leão Ficou fortão Eu tenho que tomar cuidado Com a tartaruga dele Tartaruga dele Que me assusta Ó meu javali Toma na tartaruga Fez certinho Meu javali Porra Deu um shield Pra tartaruga dele Mas agora Minha tartaruga vai Dar um shield Pro javali Mano Podia ser pro leão Foi de base Isso aqui foi fácil Dá um tiro Pra nós Com esses cab aí Como que dá um tiro Eu não sei Me ensina aí Como faz pra dar um tiro Eu não sei Boa tarde Marinho Tudo tranquilo Ainda vale a pena Entrar nesse jogo Antônio Carlos Esse jogo Você começa de graça Você instala O aplicativo Começa a jogar Ver se você vai gostar Do estilo de jogo Depois você decide Se vale a pena ou não É sempre assim O meu modo De pensar Tá ligado Começa de graça Beleza Vamos lá A gente vê e tal Depois a gente vê Se vale a pena Yes ou no Eu não cheguei a ver bem Mas vi uns comentários Lá no discord Tinha uma pessoa Que disse que esse jogo É antigo Aí eu não sei Também não Mano Ó o Ramoc Essa tartaruga É duro Shard é entrada Agora se vou Farmar lá São outros 500 Entendi Ô Stefano Pegou uma entrada Barata Então de guild Vamos ver Esse deck Do cara aqui Ele vai tentar Proteger a tartaruga Dele Certeza Ele vai imaginar Que eu vou colocar Meu veneno Mas quer saber Eu não vou fazer Nada Eu vou deixar Do jeitinho Que tá aqui Que o deck Dele não tá Tão bom Assim Então vou Deixar do jeito Que tá aqui Mamo Ó lá Jogou a tartaruga Dele lá Pro final Ele achou Que eu ia Mexer ali Ó o NFT player Falou que tava Analisando Pra ver Se o projeto É estável E tal Tiro a invocação Como que faz Invocação Aqui Eu não sei Alguém me explica Marinho Sabia que tem como Queimar 5 NFT Comum Pra tentar Sorte Em uma lendária Aqui nesse jogo Porra Tô aprendendo As paradas aqui Como que faz Isso aí Ah Paga 100 tokens Mano Apesar que eu tenho 100 tokens Pra fazer isso Vocês acham Que vale a pena Eu queimar 5 NFT Comum aqui O que vocês acham A tartaruga Dele tá forte Tinha até Mas Meu leão Tá muito Roubado Já nessa partida E a minha tartaruga Também Olha o tanto De shield Que ela tá Ainda aumentou Um pouquinho O shield Do javali Javali Vocês sabem Qual que é o animal Que não vale Mais nada É o javali Essa é piada De tiozão Hein A tartaruga Dele Não levou A minha Agora O meu leão Vai levar Ela Esqueça Fih Tá achando O que O ineptay player Essa expressão Nós usava Númer 4 Tiro de invocação Tira Comprar uma box E abrir Dá pra comprar Arroibox Com uma notinha em Shop E tem que ser 5 comum Igual pra poder fazer o Alquimia, né? Tentar uma carta melhor, é isso? Aí sim, hein? Combinou 5 normal e tirou uma lendária Top, mano 5 iguais comuns com 100 tokens Mas eu nem faço ideia de onde você vai Pra fazer isso aí, não Eu não sei não, véi Eu acho que eu não tenho 5 igual de alguma carta Aqui pra poder fazer isso Vamos abastecer aqui a energia Que eu tenho que deixar só o suficiente Pra que amanhã cedo Quando eu for começar a jogar Eu tenha mais 30 de energia, tá ligado? Então eu tenho que fazer um cálculo das horas aqui Das 6 da tarde até as 6 da manhã São 12 horas Então eu tenho que deixar pelo menos ali 18 de energia Pra poder carregar tudo amanhã Marinho, você acha que o Sunflower Land é um projeto de longa data Assim como o Roller Coin? Não acho Tenho certeza, cara Tenho certeza E eu sou suspeito em falar Eu gosto muito do Sunflower Land Sou embaixador do jogo Eu sou suspeito em falar do Sunflower Mas essa é a minha opinião Vamos ver Vou proteger minha tartaruga O meu leão vai matar a tartaruga dele se ele não tirar ela dali Então eu vou proteger minha tartaruga desse canhão aqui de 15 E vou colocar o meu veneno pra bater nele Provavelmente ele vai tirar a tartaruga dele dali Senão ele vai perder ela logo de cara Falei? Salve, Jesse! Jesse, já gravei o vídeo Vou te mandar lá depois Ele como não listado Que eu não subi ele ainda no canal Não upei ainda Mas já tá editado e já tá pronto Depois eu vou te mandar Pra você poder criar a nossa NFT Já sabe o nome do bebê? Se é menino ou menina? Manda aí pra nós Tava conversando com os colegas Se pá, cada um entrar com R$100 Pra pegarmos o ticket E duas ou três caixas Boa! Anteontem de madrugada Ele estourou bonito Combinou cinco normal Tirou uma carta que vale R$1.000 Aliás, é o título do vídeo Top demais, mano! Porra! Ih, mano! A tartaruga dele ficou fortona, hein! Quase que meu leão não dá conta Levou minha tartaruga de base Ah, pode pôr shield aí, fia Receba Ah, moleque! Mais uma vitória pra nós E vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora! Mais uma Depois o cara desarrouindo Eu tenho que ir lá no Sunflower Land Fazer umas entregas Abrir o baú diário Que nem esse eu fiz hoje ainda Vamos ver aqui Esse deck, cara De zumbi Chatinho, hein, mano! Ó, se eu deixar meu veneno ali Meu veneno já vai de base Tá ligado? Porque ele tem aquela carta ali, cara Ah, ele vai tentar usar o veneno dele Pra matar ou o meu leão Ou minha tartaruga Eu vou colocar meu veneno Ah, mas porra Se ele não mudar lá E mudar aqui Eu tô lascado Ele pode colocar o veneno dele aqui Ele vai anular meu veneno Que não vai servir pra nada E vai colocar na minha tartaruga Então eu vou proteger a minha tartaruga, cara Vou colocar ela por ultiminho lá Aí, falei? Ha! Sabia que ele ia tentar pegar a minha tartaruga Miserável Ah, Jesse Nesse game aí Dividiram um possível prejuízo Ô, Jesse Manda 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 um salve lá pra mim depois Antes de Manda um salve lá Depois vamos trocar uma ideia Eu posso dividir esse prejuízo com você Caraca, de 14 pra 70, mano Eu nem cheguei a ver Marinho Marinho Eu tenho uma dúvida sobre o Sunflower Land 3 NFT da Cornélia Faz muita diferença no milho Só vai ter Só uma delas que vai ter efeito, tá? NFT igual Não acumula o buff Pode colocar 500 NFT da Cornélia Só uma vai ter efeito As outras 499 vão ficar só como decoração Ainda bem que eu tenho leão Se não, eu tinha perdido essa partida Marinho Quantas você faz por dia no Pixels, mais ou menos? Eu já respondi essa pergunta um milhão de vezes Eu acho que você ainda não viu Mas eu não consigo contar Porque eu não consigo jogar o Pixels o dia inteiro Igual hoje eu ainda não entrei no Pixels Até agora Gravei vídeo Editei vídeo Fui pra academia Joguei todas as minhas tarefas do Rollercoin Tô aqui jogando cards a Roy Quando acabar aqui Eu vou no Sunflower Land E no Pixels E nem entrei no Chain of Legends ainda Então não tem como eu responder Se eu jogasse Pixels mesmo Eu faria muito Mas num jogo tão Depende da sorte Tem dia que eu faço 1 Tem dia que eu faço 3 Tem dia que eu faço 5 Vai depender totalmente da sorte Então a primeira coisa que eu tenho que ver É se o Miserável aqui não tem veneno Não tem Segunda coisa que eu tenho que ver É que essa primeira carta dele Vai anular o meu veneno E se eu tirar meu leão daqui Meu leão vai ficar mais fraco Porém Não, não adianta Aqui eu não tenho o que fazer Essa carta dele aqui Já anula meu veneno Já era É totalmente counter Eu poderia trocar o veneno de lugar Mas aí não vale a pena Meu leão perder todos os buffs Deixa assim mesmo Ele foi pra matar minha tartaruga Miserável Ô Aristóteles Qual o link desse jogo Aristóteles Você baixa ele na loja de aplicativo É o Cards Arroy Aí depois que você baixar Começar a jogar E puder colocar o código De um criador Aí você lembra do Marinho Pega o meu código Na descrição desse vídeo Coloca lá Pra dar uma moral Colocando o meu código Você ganha mil cabes E eu também ganho uns cabes Pra poder Olha Filha da mãe Levou minha tartaruga E eu também ganhei uns cabes Pra poder fazer Umas invocações aqui O Mineiro Maneiro falou Pergunta que não quer calar Qual pergunta Mineiro Maneiro Fala aí pra mim Espero que o meu leão Dê conta desse fortão Dele aí Ah vai dar conta Bala fio Deu trabalho Mas foi de base Marinho Você acha que Uma eventual atualização Do Sunflower Land O milho vai valorizar É que é estranho Um jogo de fazenda Onde milho Não vale quase nada Cara A gente especula Isso aí Porque Rolou umas conversas De que poderia Vim uma vaca Uns animais Mais assim E se vier esses animais Provavelmente Vai usar milho Pra alimentar eles Então tem essas Especulações aí Mas nada Certeza A gente só vai saber Quando acontecer Ó Meu leão Vai de base Não aguentou não Ô Gabriel Henrique Marinho Joga mais tempo Que você E nunca ganhei Seis caques Por partida Tenho card dourado E já estive No seu rank Sabe por quê? Cara Você tem o Estrevo de quatro folhas Ali Pra poder segurar Sua win streak A win streak É muito importante E outra parada Eu tenho Uma Duas Três Cartas douradas Aqui nesse deck Além da win streak Talvez seja isso Não sei De quantos pixels Você faz Todo dia Um pergunta É verdade Isso que o mineiro maneiro Falou Todo dia Alguém pergunta Quantos pixels Eu faço por dia Deixa eu ver isso aqui Três de armor Pro primeirão Ou Dois de power Dois de power Pro primeirão É isso mesmo Vou continuar Com a rosquinha Ah Por isso então Ô Gabriel Henrique Se você não tem O trevo de quatro folhas Você não tá acumulando Win streak Tem que acumular Win streak Senão Tu tá lascado Ó O deck desse cara aqui Tá carnicento Hein mano Puta deck Chato Ele vai tentar Pegar o meu leão Ou minha tartaruga Com o veneno dele Ele vai tentar Pegar o meu leão Ou minha tartaruga Com esse veneno Miserável dele Eu vou Proteger minha tartaruga Vou jogar ela aqui No final Se ele jogar o veneno Ali ele é muito Filho da Olha Pegou meu leão Cara Eu não contava Com essa Hein mano Nossa Eu não contava Com essa Ele pegou Meu leão Pô Vou perder Mais uma O ruim É usarem Trigo Pra alimentar As vacas Aí vai ficar Puxado Pra alimentar 20 galinhas E ainda alimentar A vaca Com trigo Não pô Se for vaca Vai ter que É Devia ser milho Pra alimentar Galinha Faria mais sentido Ah Gabriel Henrique É porque Não sei então Cara Se você tem o trevo Tá acumulando Um streak Tem que ver Quantas cartas Com borda dourada Você tem E não pode usar A carta trial Também Que se não Diminui né Ô tartaruga Você podia ter dado Poder pra você Mesma né Minha filha Ó a força Do leão Dele Ó o Eric Eduardo Esse jogo Não deu scan Até agora Os caras Dei scan Eles são burros O mercado Do jogo Tá movimentando Tanto Diariamente Que é uma Burrice Se os caras Dei scan Esse jogo Aqui Tá maluco Fui de base Aqui Mais uma Existe bônus No jogo Pra ganhar Mais token Bônus diário Pra jogar Com as cartas Do dia Bônus De vitória Seguida E bônus De carta De borda De borda Dourada É mas o bônus Do dia Eu não tô ganhando Porque o bônus Do dia Tá pro time De De dragon Não tá pro time De animal Então o bônus Do dia Eu não tô ganhando Deixa eu abrir Aqui Essa Essa box Véia Aqui Um robozinho Trial Beleza Vamos lá No shopping Vocês queriam Que eu desse Um tiro Vamos dar Um tiro Aqui Então Um tiro De invocação Como que é Agora Foi Foi Onde que eu pego Minha box Aqui É Tem uma box Aqui pra nós Abrir Vamos abrir ela Então Olha Peguei um Robozinho Com a borda Dourada Mas sua carta Tá ruim E ainda Veio um Dragãozinho Deixa eu ver Esse robô Dá 3 de damage Pro Inimigo Com maior Poder Ah é o robô De Que fica lá De leader Né É É o robô Leader Esse aqui Beleza Posso vender Todas essas cartas Aqui Dragão Também Posso vender Tudo Vamos lá Mais uma O NFT Player Falou Mas scan Não é Pode ficar Sossegado O próprio Marinho Matou A charada Uns minutos Atrás Na fala Dele O projeto Tá sustentável Eles puxaram A tomada Não são doido Quantidade De volume De mercado Pra puxar Da tomada Só se ele tiver Uma demência Muito grave Estado Degenerativo Abaixa É tiro É cagado É cagado Eu falei Rapaziada A parada Aqui é É outro Nível O sistema Aqui é Diferenciado Entendeu O que eu vou Fazer Aqui Ele tem Um veneno Acho que ele Vai tentar Pegar Meu leão Esse miserável Se ele Colocar O veneno Dele No meu Leão Ele vai Perder O leão Dele É isso Ele fica Sem leão E eu Também E vamos Ver quem Que vai Resolver O jogo Que os decks Tá bem Parecido Começou Meu leão E o veneno Dele Pei Tchau Pro meu Leão Agora O leão Dele E meu Veneno E pei Tchau Pro leão Dele Eu falei Rapaziada Eu tô Eu tô Eu tô Abençoado Cara Depois que eu fiz NFT mão de alface É muita gente Que tá lá Conspirando diariamente Pra que eu ganhe dinheiro Então essa energia Tá se transformando Em sorte Na minha vida Tudo que eu vou fazer Agora eu tenho sorte Meu capacete Foi de base Vai dar um shield Pro meu Javali Que é o animal Que não vale mais nada O javali Ficou até que fortão Ó o Eric Eduardo Eu fiz uns doll Aí de começo Fiz uns 40 doll Em um dia Ainda tá bom assim? Não sei como você fez 40 doll Em um dia Eu não sei Como faz essa proeza Não Você deu sorte Abrindo umas cartas Boa? Nossa A tartaruga dele Mandou a minha De base Facinho Que dó De mim Eu tô só tomando Coro Rapaziada Vocês estão percebendo? Eu tô só perdendo Agora O jogo não tem tradução Quem é ruim de inglês Como joga Vai ter que se virar Inglês Quem é ruim de inglês É analfabeto universal Usa o tradutor Pra entender o mínimo Pra entender O que cada carta faz Ou então Vai pela assimilação Vai jogando Ver o que a carta faz E vai descobrindo Com o tempo Marinho Onde troca Coins por SFL Não troca Coins Você compra Semente Compra As coisas Que você precisa Aí os recursos Que você farmar Você vai conseguir Trocar por SFL Deixa eu ver aqui Quem que eu tenho Que proteger Será que ele vai tentar Matar a minha Tartaruga Porque meu leão Ele não vai mandar De base Essa carta dele Vai anular O meu veneno Miserável Eu vou ficar Sem o veneno A não ser que eu coloque O veneno De primeiro Só que aí o leão Vai ficar puta Não Vai assim mesmo Tem jeito Faz parte Deck de zumbi Essa tristeza mesmo Ó o Cássio Explica aí Essa sua NFT Raposa Cabeçuda Cássio Essa NFT Por enquanto Eu mandei Só pro grupo Mão de alface Então não vou Explicar Hoje Aqui ao vivo Porque por enquanto Ela tá exclusiva Tá Mas Depois que eu Liberar ela Pra todo mundo Aí eu vou ter Mó prazer Em explicar Como funciona Que deck chato Desse cara Aqui Espero que meu leão Dê conta Dessa parada Aqui Porque Ó Ó o tanto De carta Que ficou Pra ele E só Meu leãozinho Sozinho Danado Leão muito roubado Levou o time Nas costas É uma boa Colocar capacete Na frente Pra ela Já tacar O escudo Dela Na tartaruga É verdade Mineiro maneiro Acho que eu vou Fazer isso mesmo Foi uma boa Dica que você me deu Tô com o streak Ali de 68 Tá bala Ó o NFT player Que não entende Inglês Faz Fisk Melhor que Fisk É fazer Duolingo De graça Faz em casa Ó Vou mudar aqui Vou seguir a caldo Do mineiro maneiro Colocar O capacete Na frentona Aqui ó Certo E bala Aí fica o leão A trombeta Foda é que a caixa De ferramenta Vai dar um poder A mais Pro capacete Eu podia trocar Essa caixa De ferramenta Que ela dá 3 de power Pro primeiro E a ideia É perder o capacete Rapidão Então poderia pegar Alguma outra Carta aqui De 2 Né Uma frigideira Por exemplo Esse aqui Não faz nada Frigideira Também não faz nada Mas ela tem 4 de defesa 5 de ataque Nos animais Tem algum De 2 Que eu posso usar Não É deixa assim mesmo Vai com a caixinha De ferramenta Vai que eu Que eu troco E coloque o leão O leão De primeiro Dependendo da jogada Né Pra proteger ele É isso Vamos lá Se CIA A Jess Te mandei um oi Lá no Telegram Já preciso voltar Aí você solta a bola Demorou Jess Que isso Marinho Se o Lula Quiser jogar O Lula O Lula Tem Interprete Ele não Precisa Entender Nada Não Ô Francisco Vou testar Esse emulador Aí Pois estou Usando Nox E tá Só travando Aqui Cara Eu curti Esse LD Player Acho que Travou Uma vez Só Até Agora Eu curti Vamos ver Esse miserável É que ele não Tem veneno Então O que Que eu posso Fazer Eu posso Jogar O meu veneno Na tartaruga Dele E depois Vou ter uma Batalha Com o leão Dele Ou Eu jogo O meu veneno No leão Dele Só que Eu não sei Se ele vai Tentar proteger O leão Dele Ou a tartaruga Dele Eu vou jogar Meu veneno No leão Dele É isso Ah Ele não Protegeu Ficou Sem o leão Leão É moço Demais A Mari Viu um vídeo Da Kalimp Onde ela Diz Que tem Que fazer No mínimo 20 Quests No pixel Pra aparecer Mais pixel Boa Kalimp Faz um Conteúdo Da hora Manos Tudo Que eu Quero Saber De pixel Eu vou Direto No canal Dela Inclusive Indico Pra você Que tá Jogando Pixel Não conhece O canal Da Kalimp Vai no Canal Da Kalimp Ela faz Um conteúdo Sensacional Sobre pixels Eu tenho Que tirar Esse escudo Aqui Eu queria Que a Shield Fosse Pra Tartaruga Não Pro Escudo Melhor Melhor Que tudo Isso É ver Séries E Filmes Em Inglês Também NFT Player Também Mano Mas imagina Você faz O Duolingo Todo dia Um pouquinho Nem que seja Tipo 10 20 Minutos De Inglês Todo dia Com o Duolingo Quando for Assistir Uma Série Ou Filme Coloque Inglês Esqueça Aprende Falar Rapidinho O NFT Player Aprendeu Inglês Desde 9 Anos De Idade Aí sim Eu tô Aprendendo Ainda Estou No processo Estudando Inglês Quase Todo dia Alexandre Estou Com Sorte 41 Pixels Já Aí sim Meu irmão O Leão É muito Fortão Esqueça Fio Aqui Não tem Pra você Não Não Ele Ele não Vê Minha Mudança Não tem Essa A minha Mudança Só aparece Pra ele Depois que Ele Aperta Ready Não Tem Essa De Tempo Não Eu posso Mudar Já No Começo E dar Red Ele Não Vai Ver Ele Só Vai Ver Depois Que Ele Dá Red No Time Dele Olha o NFT Player Falou Que vai Nas lives Da Kalimp Também Que ela É gente Boa Dá Mano Ela faz Um Conteúdo Muito Bom Marinho Dá pra jogar Cards Arroz Sem gastar Dá É de graça Você instala E começa a jogar Você só Não vai Ganhar Dinheiro Que pra Poder Ganhar Dinheiro Movimentar No mercado Criar Carteira E fazer Essas Transações Precisa Ter O Pass O Ticket Olha só Será que ele Vai Colocar Se ele Colocar O veneno Dele Na minha Tartaruga Ou no Meu Leão Ele Vai Perder O Leão Dele Então Não Vou Mexer Porra Nenhuma E Deixa Ele Perde O Leão Dele Eu Perco O É Isso Tem os Três Emuladores Mais Damião De celular Estalado Aqui LD Blue E Mumu Carre Reverse Aqui Roda Melhor No Mumu Ao que Parece O Arroia Melhor No LD Tem essa Também Cada Emulador Vai Rodar Melhor Um Jogo Doideira Que Corretor É Esse De Famosos Para Damião Eu Fiquei Estranho Também Damião O Que O Seu Inglês O Que Eu Sei De Inglês Aprendi Nos Games Da Vida É Isso Aí Mineiro Maneiro Com Jogo Também Dá Pra Aprender Tem Muita Gente Que Aprende Falar Inglês Fluente Só Por Causa De Jogo É Incrível Sabe Aquele Vídeo Lá Que Te Mandei Marinho De Como Passa Pela Cerca Nas Lendes Tá Funfando Ainda Eu Ainda Não Fiz Nenhuma Invasão Do MST Não Mano Puta A tartaruga Dele Ficou Muito Mais Forte Que A Minha Vai Dar Ruim Pra Minha O NFT Player Falou Que Aprendeu Sozinho Só Traduzindo Boa Mano Ó Eu Tenho Que Deixar Aqui Com Realmente 18 De Energia Porém Eu Posso Comprar Mais 6 Ó Eu Posso Comprar 12 Energias Por Dia Então Eu Tenho Que Deixar 18 Pra Poder Jogar Amanhã E Tentar Pegar O Bônus De Animal Esse É O Gerenciamento De Energia Que O David Me Ensinou MST Vamos Ver Esse Miserável Aqui Olha Lá Se Ficar Assim Ele Perde A Tartaruga Dele E Eu Perco A Minha Então O Que A Gente Pode Fazer Eu Vou Tentar Levar O Leão Dele De Base Se Ele Tirar O Leão Dali Ele É Muito Filho Da Mãe Não Tirou Ele Foi Proteger A Tartaruga Dele Só Que Ele Põe A Tartaruga Dele Em Cima Do Meu Leão Que Maluco Burro Mano Perdeu A Tartaruga E O Leão Nossa Ele Vacilou Demais Aqui O Jovem Estefano Anos 90 Chegava Nas Locadoras Pro Games Por Exemplo E Falava Chrono Trigger Sendo Que O Certo É Chrono Trigger Gal Açúcar Tirou Tirou Payback Marinho Se Eu Quisesse Vender As Cartas Lendárias Que Eu Peguei Eu Faria O Payback Num Dia Mas Eu Não Vendi Explica Melhor Esse Gerenciamento De Energia Marinho Pô Você Vai Ver No Vídeo Lá No Canal Do Marinho Mas Gerenciamento De Energia É Basicamente Porque Tem Dia Que A Sua Facção De Carta Tá Ganhando Um Bônus A Mais Então No Dia Que A Sua Facção Tiver Ganhando Um Bônus A Mais Você Gasta Toda Energia Toda 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 Zera Ela Como Hoje O Bônus Não Tá Pra Minha Facção Eu Não Vou Gastar Tudo Vou Deixar Pelo Menos 18 De Energia Pra Que Amanhã Cedo Quando Eu For Começar Jogar Tenha Recarregado 30 Que Vai Recarregar Uma Energia Por Hora Então Não Vale A pena Eu Gastar Todas As Energias Hoje Sendo Que A Facção O Bônus De Facção Tá Pra De Dragão Então Quando Tiver Aqui Pra Dec De Animal Que É O Dec Principal Aí Sim Eu Vou Zerar Energia Enquanto Isso Não Eu Deixo O Suficiente Pra Que Amanhã Na Hora Que Eu For Começar A Jogar Ela Esteja Ali 29 Ou 30 Que Assim Eu Não Saio Perdendo É Basicamente Isso Mesma Coisa Com Parasite Eve Falava Parasite Eve E O Certo É Parasite Eve Eu Entrei Caixando Aqui No Card Zogal Eu Entrei Comprei O Ticket E Comprei Um Tigre Com Borda Dourada Vamos Ver Que Esse Miserável Vai Querer Fazer Ele Vai Provavelmente Colocar O Veneno Dele No Meu Leão Então O Que Eu Vou Fazer Que 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 Eu Vou Fazer Eu Vou Proteger Meu Leão Vai Eu Vou Proteger O Meu Leão Ele Vai Colocar O Veneno Dele Lá Onde Tava O Meu Leão E Ele Vai Perder O Leão Dele Ah Miserável Não Mexeu Nada Não Ele Tá Pensando Ainda Vamos Ver Se Me Se 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 Cair de Paraquedas Nos Estados Unidos Não Passo Mal Isso Eu Garanto Me Viro De Boa No Inglês Aí Sim Tem Que Ter Algum avatar Para Funcionar Para Atravessar A Barreira Tem O avatar Do 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 Moca Verse Ah Mexeu O Leão Dele Na Minha Tartaruga O Cara Foi Liso Hein Meu Irmão Porra Ele Foi Liso De Verdade Esse Foi Liso De Verdade Colocou O Leão Dele Na Minha Tartaruga Essa Eu Não Imaginei Ele Fez A Jogada Certa Ele Jogou Muito Certo Ele Merece Ganhar Essa Partida Só Por Essa Decisão Que Ele Tomou De Início Ele Merece Ganhar De Verdade Ele Foi Liso 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 Eu Espero Que Ele Ganhe Agora Só Pela Jogada Que Ele Fez A Tartaruga Tartaruga For Tona Ele Mereceu Ganhar Tá maluco Ele mereceu Mas quase que empatou Ainda Mas ele mereceu Ele foi muito Liso Exatamente Mexeu quase no Estouro do Tempo O bagulho Tava pra Estourar Já Ele foi Na hora Certa É Papa Charlie Jogar Contra Marinho Não Tem Galantia É Pastel De Flango Jogou Porque Quis Não Leclama Não Eu Tô Falando Não Perguntando Eu Que Te Mandei Lá Marinho Não Precisa Ser Do Moca Ah Outros Também Dá Cássio Achei Que Você Tava Perguntando Bom Vamos ver Ele não tem Veneno Ele vai tentar Proteger a tartaruga Dele com Toda Certeza Absoluta Do mundo Então ele vai Proteger a tartaruga Dele Ele vai Tirar ela Daqui E eu vou Tacar meu Veneno No leão Dele Porque Eu sou Desses Entendeu Falei Liso Fih Tome Vai Tartaruga Contra Tartaruga Mas ele Vai Ficar Sem o Leão Está Procrastinando O Airdrop Dupland Marinho Também Nem comecei Putz Eu nem sei Como faz O Airdrop Dupland Pra Falar Verdade Eu nem Vi Não sei Como faz Estou Por Fora Esse Canhão É Muito Forte Tartaruga Contra Tartaruga A Minha Tá Com Ataque Maior Mas Não Foi Suficiente Pra Derrubar A Tartaruga Dele Mas A Tartaruga Dele Ficou Fortona Agora Mano Que ele Não Tinha Essa Carta Aqui Nossa Aumentou Muito Shield Dela Vai Vai Dar Trabalho Essa Tortuguita Dele O Bom É Que o Ataque Dela Tá Bem Pouco Né Mas Agora Ficou Bem Muito Então Vamos Levar O Touro Dele Primeiro Bom Tigre Dele Parou De Aumentar O Poder Beleza Então O Ataque Da Tartaruga Já Não Aumenta Mais Só Vai Aumentar A Defesa Agora É Tartaruga Contra Leão Recebo Primeiro Foi De Base Filhona Foi De Base Caraca Tá Travando Aqui Um Saco A Nete Quero Ainda Jogar Com Emule E Vai Pagar Muito Pelo Jeito Esse Do Up Não Entendi Bora Mais Uma Deixa Eu Ver Esse Aqui Não Tem Veneno Então Não Tenho Com Que Me Preocupar Minha Única Preocupação É Lascar Com Leão Dele Ele Vai Imaginar Será Que Eu Vou Colocar O Meu Veneno Lá Na Frente E Provavelmente Vai Querer Colocar O Leão Dele Em Cima Da Minha Tartaruga Eu Acho Que É Isso Que Ele Vai Fazer Ele Vai Tirar O Leão Dele Dali E Vai Colocar O Leão Dele Em Cima Da Minha Tartaruga Para Levar Ela De Base Então Então Meu Querido Eu Vou Colocar Meu Veneno Aqui Se Ele Fizer Isso Ele Assinou A Sentença De Morte Dele Ah Ele Não Fez Eu Achei Que Ele I 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 Tartaruga Ele Fez Diferente O Arbão Falou Vocês Estão Com Medo De Dar O Like É Rapaziada O Like Não É O A Gente Pode Soltar A Vontade Que Não Vai Doer Não Vai Cobrar Dinheiro Nem Nada Eu Acho Que Eu Vou Ter Que Tirar Esse Escudo Aqui Ele Tá Roubando O Shield Que Era Para Tartaruga Receber O Shield Do Capacete E Caramba Minha Tartaruga Levou O Squad Inteiro Do Mano Aqui Aí Sim Ramoc Stefano Falou Que O Airdrop Do Pland Deverá Pagar Muito E O Leão Dele Ficou Mais Forte Que O Meu NFT Player Tem Que Tomar Cuidado O Leão Dele Tá Bem Mais Forte Que O Meu Aí Vai Ser Leão Dele Versus Minha Tartaruga Então Acho Que O Leão Dele Vai Sair No Preju Agora Sobrou 18 Ficou Igual Em Acerta O Leão Toma Meu Javali Salvou Meu Javali Salvou A Rodada Não O Tigre Dele Ainda Tinha Mais Um Beijinho Para Dar Outro Beijinho Do Tigre O Tigre Dele Salvou Ele Mano Porra Achei Que Eu Ia Levar Essa Não Deu Meu Like Foi O 19 Mas Tu Não Falou O Scan Vou Tirar Coloca Na tela Assim Mano Quem Não Deixa O Like O Dedo Cai Verdade Rapaziada Seguinte Mano Porra Live Tá Da Hora Tô Me Divertindo Pra Caramba Aqui Junto Com Vocês Mas Porém Entretanto Todavia Contudo Tá Na hora De Buscar Meu Filho Na Escola Minha Esposa Foi Dar Um Rolê Ela Saiu Pegou Meu Cartão De Crédito Então Não sei Onde Ela Tá Nem Que Hora Ela Vai Voltar Eu Vou Ter Que Sair Daqui Correndo Pra Buscar Meu Filho Na Escola Rapaziada Ele Sai Daqui Dez Minutos Então Um beijão Pra Todos vocês E Até A próxima Live